Música Laziada, preparativo, certo? Pra mandar os carros Vai tudo na cegonha Já já eu tô chegando aí Assim que colocar todos os carros Lamborghini já foi Camaro também Golf X6 Tive que trazer uma cegonha Mano, imagina esse moleque Quando chegar esse bagulho lá, mano Meu Deus do céu Eu nunca ganhei um bagulho desse, mano Nem eu sei a sensação Vou começar a participar de umas ripas aí Pra ganhar, mano Imagina E aí, Xuxa? Ó, não, lá Ó, não Aí se você cair, a queda já é maior, hein Não é queda pequena, não Aí, ó o bagulho Toma Zona Leste Zona Leste, ó Zona Leste Transporte Zona Leste Transporte É Minha origem Falta só dois carros, rapaziada Pra poder colocar aqui Pra quem tá perguntando o endereço É isso aqui, certo? Assim que colocar Já vou acelerar pra lá, fechou? Fazer a festa lá Vai ter vários bonés pra distribuir pra rapaziada Tamo junto Esse é o endereço, fechou? É nóis Tchau